Nos caminhos desta vida, penso um dia em encontrar Uma árvore frondosa, onde eu possa repousar Com meu Deus que é Pai Nos jardins desta vida, creio um dia encontrar Mil flores perfumadas Enfeitando o altar do meu Deus que é Pai Deus é paz Deus é irmão Daqueles que agarram com firmeza A sua mão De Pai Deus é paz Deus é irmão Daqueles que agarram com firmeza A sua mão De Pai Nos encantos desta vida Estou a procurar Um cantinho bem tranquilo Para um dia descansar Com meu Deus que é Pai Deus é paz Deus é paz Deus é irmão Daqueles que agarram com firmeza A sua mão A sua mão A sua mão De Pai Deus é paz Deus é paz Deus é irmão Daqueles que agarram com firmeza A sua mão De Pai Deus é paz Deus é paz De Pai EU Obrigado.